Mato alto, água empossada, muita lama e os moradores da Vila Santa Helena revoltados com a situação. Aqui, segundo os moradores, o mato já não é roçado há um tempão. E essa água empossada que não seca nunca e fica bem aqui ao lado do córrego Anicuns. A Luciana entrou em contato com a gente porque ela já não aguenta mais. Lixo aqui não tem porque ela disse que se colocar tem que tirar. Mas aqui você não tem poder para poder resolver esse problema. Não, não tem não. O mato está muito grande, a gente corre uns assaltos aqui. E dengue aqui está demais. A rua inteira já pegou dengue. Então, a gente pede para que eles tomem providência. Porque mesmo vocês estão vendo aí, é lama, é uma água horrorosa, lobenta. Então, a gente pede que eles nos ajudem a tomar essa providência. Porque já faz tempo que eles não vêm aqui nesse setor. Dona Fátima acordou logo cedo, foi na feira fazer umas comprinhas, mas teve que passar por esse matagal. É, aqui está difícil, esse matagal aqui está muito perigoso, está acontecendo assaltos aqui na rua. A gente fica com medo até de chegar à noite aqui, né? Acontecer algum assalto, alguém esconder no meio desse matagal aí. Aí você que está aí de casa assistindo, fala, ah, mas está faltando aí boca de lobo. Não, mas boca de lobo tem. Olha aqui. Tem, na verdade, não é que tem, né? Tinha. Dizendo à Luciana que essa diferença aqui nessa calçada aqui era uma boca de lobo. Luciana, o que aconteceu com essa boca de lobo? De tanto encher de água, água não escorre, porque eles tamparam aí. A Saneago própria mesmo tampou esse buraquinho aí e estava dando muita água empoçada aí. Então aqui o pessoal vizinho já até pegou dengue. Aí eles jogaram terra, tamparam, porque já está tampado. Tamparam e cresceram essas pequenas árvores aí, ó. Bem na porta da sua casa, essa água empoçada, como é que faz? Desse jeito. A prefeitura vem, não desentope, sabe? E aí a gente corre no risco de ter dengue. A minha mãe mesmo está doente, com suspeita de dengue. É uma região que tinha tudo para ser bonitinha e bom para morar, mas como é que fica morar assim? É um setor mais próximo do centro e é o mais abandonado, sabe? Imposto é um absurdo. O meu mesmo vem mil e tantos reais. Você acha que não tem lógica pagar um imposto desse preço? Não tem lógica, para não ter befeitoria nenhuma. E a água é cristalina, limpinha, do jeito que quem gosta? O mosquito da dengue. E aí, como é que está a região? Nossa, tá? Todo mundo tem um problema, todo mundo já pegou. Se não é dengue, é zika, é chikungunha? Tudo, 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 tudo. Que você... Nossa, senhora, é um caso sério, seríssimo. Essa água nunca seca? Não, não seca. Pode estar o sol, pode estar quente esses dias. Agora estão chovendo, está fazendo, mas a água nunca seca. Branquinha, clarinha. Desse modelo, do jeito que o mosquito da dengue gosta. Essa aqui já não é tão cristalina assim, mas é um mau cheiro. Que cheiro é esse? Como é que é conviver aqui na porta, Luciana? Nossa, é horrível. É um mau cheiro, eu trabalho ali mesmo, ali dentro. E aí, quando vem assim, o sol esquenta mesmo, aquele mau cheiro insuportável. Que ninguém aqui aguenta. Pois é, ela estava me falando que foi feito aqui, olha gente, olha a lama, vamos tentar passar aqui. Essa é a realidade dos moradores aqui da Lameda Anicuns, e aqui bem ao lado passa o Corrego Anicuns. Ela estava me dizendo que essa barreira aqui foi feita para segurar a água da enxurrada, é isso? Isso, isso sim. Eles fizeram essa barreira aqui para poder a água não vir para cá. Só que devido a... essa água fica represada aí, porque o gualmato está grande, então assim, não tem por onde essa água sair. Será que dá para esconder de bandido aqui? Eu te pergunto. Dá para esconder de bandido? Olha só, a Jaquinha tem 1,67m, não é tão alta também, não é tão baixa, mas eu tenho uma altura padrão. Olha aqui, estou bem em pé, está passando a minha cabeça, uns 2 metros aí de altura. Aqui, qualquer bandido, seja ele baixo, alto, gordo, magro, esconde, faz sim. Faz sim, faz sim. A gente, para entrar dentro da residência da gente, a gente tem que dar uma volta primeiro no quarteirão para poder conferir, porque aqui corre risco de assalto mesmo. Aí você me pergunta, tem que entrar em contato com a CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura. Às vezes, ela não está sabendo, né? Às vezes não está sabendo. Acontece, a cidade é muito grande. Só que tem uma coisa, vem cá, eu quero que a Luciana explica. Como é que faz, onde é que fica a CEINFRA aqui? A CEINFRA é aqui do lado, aqui, ó. Esse muro aí da divisa que vocês estão vendo, é isso aí, tudo é a CEINFRA aí, ó. Aquele com detalhe amarelo lá na frente? Tudo isso aí, tudo isso aí, é a CEINFRA até aqui, ó. Até esse muro aí é a CEINFRA. E aí? Por que é que não resolveu ainda? Ah, eu não sei. Eu também te faço essa mesma pergunta. Por que não resolveu? Porque eu já reclamei. Então, a gente vai ficar aqui, aguardando a resposta da CEINFRA, para ver o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tchau.